E eu que fui contratada pra fazer um trabalho pra Sandy. Pra Sandy de Sandy Júnior. Dá pra acreditar? Eu tô indo fazer alguma coisa pra Sandy. Mas eu nem sei o que é. Reportagem! Eu com uma espinha meio que... Esse foi um dos trabalhos mais incríveis da minha carreira. Olha só o tamanho do vidro que eu vou pintar com uma música da Sandy. E eu sou apaixonada por ela. Ainda tô sem acreditar que eu vou desenhar a minha música favorita da Sandy no vidro. Sim, esse foi um trabalho pra Rede Globo. Pro programa São Brasil. Uma homenagem aos 40 anos da Sandy. E toda a trajetória que ela viveu até aqui. E eu fui a artista escolhida pra decorar vários cenários do programa. Com as minhas letras. Que eu tanto amo fazer por aí. Dá pra imaginar o que se passava pela minha cabeça? Sandy, essa é pra você. Eu cresci acompanhando e admirando essa mulher.